Vou chamar aqui comigo o Cláudio Prisco Paraíso, vocês já o conhecem, é peça conhecidíssima não só no SCC, mas como em toda a imprensa catarinense, Prisco, bacana né, um baita evento. Sem dúvida, Franzoni, sem dúvida, um baita evento, representado também, além daqueles que você já nominou, também os prefeitos de São José, Biguassu, os presidentes da Federação das Indústrias, da FAESC, da Agricultura, o empresário Antônio Queires, enfim, muito representativo para esse novo passo que o SPSC dá em busca de uma programação ainda mais aperfeiçoada e ampliada. Pois é, temos novidades hoje, é isso? Temos nessa ampliação a presença de alguém que é muito espaçoso, não apenas nos meios de comunicação, onde já está há mais de quatro décadas, mas agora também, além de jornalista, deputado federal mais votado das últimas eleições, com quase 200 mil votos. Hélio Costa, onde estás? Fala, menino. Aqui está o mestre Hélio Costa, já trabalhamos juntos em outra emissora por uns oito, nove meses. Isso mesmo. E agora, se Deus quiser, vamos trabalhar por muito mais tempo, não é, Franzoni? Pois é, Hélio. É um prazer, é um prazer enorme. Aliás, quando eu comecei, eu sou bem mais novo do que você, vou ter que dizer, né? Quando eu comecei, o Hélio estava lá comigo na Rádio Guarujá. É muito bom de ter aqui, Hélio. E apesar, Franzoni, do Hélio ter 41 anos de estrada, 65 de idade e 41 de estrada como jornalista, mas sempre dá um friozinho na barriga, né? Sempre dá um friozinho na barriga, na estreia, né? Aqui está com a família, com os amigos, né? Coisa boa. Mas dá, sempre dá. Vamos trabalhar? Vamos lá. Vamos para o estúdio, Franzoni? Falou, pessoal. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau, tchau. Bom trabalho, hein? Agora, nesse momento, você vê aí Hélio Costa já descendo aqui as escadas do SBT, Cibeli. A grande fera Hélio Costa, conhecido na comunicação catarinense com a gente a partir de hoje, Cibeli. Chegando, Fernando. Tá chegando. Recebemos já já Hélio descendo junto com o Prisco. A grande novidade do SBT sendo apresentada para o mercado neste evento que reuniu entidades, lideranças, que reuniu empresários de todo o Estado. E agora, nesse momento, pela primeira vez, você vai ver Hélio Costa no SBT Santa Catarina já entrando com a gente. Agora aqui, senhor Hélio Costa, por favor. Pode vir pra cá, Hélio. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Muito bem-vindo, Hélio. Prisco, tudo bom? A vereda, assina. É, Hélio, um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer, a todos e eu. Pode ficar aqui, vamos conversar um pouquinho? Já estamos prontos. Conta pra gente, como é essa chegada de volta à TV? O que você tá sentindo, tá animado? É, eu estou muito contente. Primeiro pelo convite de vir aqui pro SBT Meio Dia, SCC, SBT Meio Dia. Muito contente, muito contente, fui muito bem recebido. Porque eu conheço a moçada toda, né? Tem gente que já trabalhou comigo, tanto aqui na frente, quanto lá nos bastidores, na parte técnica, na produção, tá entendendo? E o pessoal da mídia me conhece, né? Me conhece? Aquela lá, a loidinha. A mídia e o estado inteiro, né? A Maria Ester. A Maria Ester foi o nome da minha segunda professora. Olha aí, ó. Você não esquece mais, Hélio. A Maria Ester. Hélio, quantos anos de profissão, Hélio? Eu comecei... tem 41 anos. 41? 41. 41 anos. Hélio, o que você vai fazer aqui no SBT Meio Dia? É isso que o povo tá curioso. É, nós vamos fazer um programa de geral, né, Prisco? É isso aí. Fazer um programa de geral. De geral. Comunidade, né? É, vamos ter comunidade, vamos ter informação de polícia também, comentários, né? E política que aconteceu na nossa cidade hoje. Nós vamos contar com a experiência de Hélio Costa, né, Prisco? A partir de hoje, para analisar os nossos assuntos, trazer a informação para a gente aqui no SBT Meio Dia. Ele vai ser um grande colunista. Nós vamos contar com 41 anos de experiência, exemplo de Cláudio Prisco para isso, com o novo colunista do SBT Meio Dia, Hélio Costa, essa fera da comunicação. Com grande penetração, com grande penetração na comunidade de Santa Catarina, basta ver a sua votação para deputado federal. Mas é importante deixar claro. São dois Hélio Costa. É o Hélio Costa jornalista, radialista, que vai estar aqui conosco, segunda e sexta-feira ao vivo, terça, quarta e quinta gravado. E o Hélio Costa, deputado federal, que de terça a quinta estará em Brasília, representando Santa Catarina. Não é isso, Hélio? É isso mesmo. E representando muito bem. Porque não é só estar lá em Brasília. Eu passei esse período aqui agora de 12 dias, mas trabalhando, pensando, lendo. Se aprofundando na reforma da presidência? Principalmente em cima da reforma da presidência, que a partir de amanhã vai ser o grande debate, a grande discussão, o grande assunto de notícia nacional. vai ser a reforma da presidência, da previdência, eu digo. Tem que mexer em alguma coisa? Tem. Tem. O pobre não pode pagar pelo prejuízo que os milionários deram. É verdade. Tem dívida impagável. Nós temos dívida que devemos cobrar ainda. Sem dúvida. Mas a reforma tem que ser aprovada, né? Inapelavelmente, senão esse país quebra, né? Ela tem que ser aprovada. Tem que ver os termos de como ser aprovada, né? Ajeitada. É isso aí. Tem que ser ajeitada. É isso aí. E isso é que eu estudei durante... Nesse final de semana aí de carnaval, né? ...diretaço, está entendendo? E vamos para lá amanhã. Muito bem. Nós vamos discutir. Então o negócio é continuar... Muito bom. É muito importante para mim. Mais uma vez, seja bem-vindo, Helio Costa. O grande Helio Costa agora é do SBT. Agora vai estar com a gente aqui no SCC SBT.